Eu, inclusive, reconheço que parte do que eu sou hoje vem muito da ideia de que me apresentaram de que a menina pode ser o que ela quiser e ela pode buscar e lutar pelo que eu acredito. Mas que hoje eu reconheço que eu ou qualquer uma das crianças que estejam aqui hoje somos o futuro da nossa comunidade. Mas eu também posso falar que a contribuição vai muito além dessas obras materiais. A gente vê como as meninas hoje se sentem mais seguras em falar sobre suas dores, sobre o que está acontecendo, sobre suas conquistas. Como as crianças esperam pelas oficinas, os adultos passam a reconhecer mais o que as crianças e os adolescentes comunicam, pedem. E que a gente pode lutar por uma educação de qualidade, por uma saúde, por uma rede de saneamento, pela manutenção dos rios e riachos que passam pela comunidade. E eu carrego essa responsabilidade de ser essa imagem, esse exemplo, esse espelho, para que as pessoas que ficaram pela comunidade consigam se ver em mim. Eles tentem acreditar que há a possibilidade de abrir mais caminho e tentar inspirar as crianças para acreditarem nessa possibilidade de futuro. Legenda Adriana Zanotto